Bom pessoal, então agora vamos entender o que é o Buzz Marketing. Pensa que o Buzz Marketing é a essência do marketing de guerrilha, é a exemplificação perfeita do que é esse novo campo. O Buzz Marketing é uma publicidade muito mais barata, até porque explora os conteúdos das redes sociais, então a divulgação de produtos é por ali. Ele vai evitar aqueles meios de comunicação de massa tradicionais, como a televisão, o jornal, a rádio, e ele vai explorar esse novo ambiente que tem crescido muito. Bom, um exemplo que está em alta seria as demandas de lojas no Instagram. Antigamente o Instagram era um aplicativo de compartilhar fotos, hoje é mais um mercado, e tem diversas empresas, diversos negócios locais que estão ingressando nessa rede social. Por exemplo, agora tem a aba nova do Instagram, que é a aba do shopping, e você pode até estar compartilhando uma empresa local que você comprou determinado produto. Ou seja, é uma nova estratégia, uma nova forma de você explorar a divulgação de uma marca. Então praticamente o Buzz Marketing é isso, explora as redes sociais e foge do padrão do meio de comunicação de massa. Mas lembre-se, quando você for agir conforme o Buzz Marketing, é necessário a criatividade. Não adianta você lançar um produto, lançar um serviço e você ser só mais um, porque senão a tua página vai meio que acabar se perdendo na rede social. Bom pessoal, a gente fica por aqui no Buzz Marketing. Fica ligado na próxima aula que a gente vai entender o que é o Buzz Marketing. Ainda que o nome seja parecido, são coisas completamente diferentes. Você ficou curioso? Então fica ligado e a gente se vê na próxima. Fica ligado na próxima.